Muitos derrubam como vai a minha vida Eu me conto de mais ou muito bem Aí na verdade tenho uma dor insurgida É um sem medo que não conto pra ninguém Eu faço luto pra manter a aparência Em cada gesto alegria demonstrar Mas se alguém olhar dentro dos meus olhos Uma despeza muito grande vai rolar É Cada vida um dilema, cada um tem um problema É um sem medo, cada um tem um segredo Que não pode revelar É um sem medo, cada um tem um problema É um sem medo, cada um tem um problema O que se passa na minha infinidade É um sem medo, cada um tem um problema É um sem medo, cada um tem um problema É um sem medo, cada um tem um problema É um sem medo, cada um tem um problema É um sem medo, cada um tem um problema Que não pode revelar